Música Saudações leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um Yeli Flash. Aquele momento da semana em que a gente elega os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o primeiro artigo do Yeli Flash é do Roberto Rachevski sobre o governo Bolsonaro. Qual leitura Bolsonaro deveria fazer das manifestações de domingo? Nós assistimos no último domingo, dia 26 de maio, a manifestações nacionais que fizeram barulho em defesa das reformas que o governo Bolsonaro pretende implementar. Havia ali alguma substância de apoio popular ao indivíduo Bolsonaro, à pessoa do presidente, mas também havia ali uma série de bandeiras diluídas em defesa da reforma da Previdência, do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, entre outras bandeiras que o governo vem desfraudando, vem defendendo através de seus diversos setores. Então o que o Rachevski chama a atenção é para que o governo, e especificamente a figura do presidente, enxergue essas manifestações como um apoio às reformas que vêm sendo feitas, e não simplesmente um barulho personalista a favor do indivíduo presidente da República, para que se sintam com isso ainda mais comprometidos com a aprovação das agendas que tentam ver sancionadas pelo Parlamento. O povo foi às ruas dar um recado. Na China, que é uma ditadura governada pelo Partido Comunista, o povo não tem muito como ir para a rua dar recados. E por isso surgiu uma certa polêmica sobre o nosso segundo artigo de hoje, também do Roberto Rachevski, porque a China é o maior experimento de liberalização e privatização da história. A gente sempre gosta de frisar, como acontece muita manifestação, muito calor sobre um artigo, que o Instituto Liberal publica opiniões diferentes, análises diferentes. Esta sempre foi a sua missão desde que foi fundada, e sempre funcionou dessa maneira. E o ponto de vista do Rachevski no seu artigo, tenta chamar a atenção para um fato que é reconhecido na história econômica, até mundial, que foi o esforço, a partir das reformas privatistas de Deng Xiaoping, na China, por incrementar o cenário econômico-social chinês com reformas no sentido da economia de mercado, o que facilitou a emergência, por assim dizer, da economia chinesa, que é indiscutível. O que alguns críticos trouxeram foi que certos aspectos dessas medidas econômicas do governo chinês presentemente executadas são aspectos falsos, aspectos ilusórios e que gerarão aí uma bolha, uma crise em breve tempo. É uma coisa a se observar, são opiniões também a se respeitar, mas o fato para o qual o Rachevski chama a atenção é que a China só se beneficiou economicamente da adoção de reformas de mercado. E sendo olhado ao país comunista e governado como partido comunista, isso se torna ainda mais emblemático, ainda mais chamativo. De volta ao Brasil, outro artigo do mesmo autor, também do Rachevski, novamente sobre Bolsonaro. Bolsonaro é o que é? Aqui o Rachevski chama a atenção para o fato de que, apesar da sua natureza politicamente incorreta, que às vezes leva o Bolsonaro a dizer algumas coisas desastradamente, a não saber muito bem como se portar ou como conduzir as suas decisões, os encaminhamentos do seu governo, as suas atitudes políticas. Apesar disso, em primeiro lugar, todos nós sabemos que ele era assim, quando ele foi eleito presidente pela maioria do povo brasileiro, do meu marido eleitoral, e em segundo lugar, ele vem se mostrando, isso precisa ser reconhecido nos últimos tempos, mais racional nas suas análises, mais poderado, ele vem sendo mais polido na sua comunicação das suas medidas e no trato social. Nós precisamos encorajar esse esforço do presidente e torcer para que isso facilite a aprovação das reformas, que é a técnica que nós vamos ficar sempre batendo até que ela saia. É disso que o país precisa. Outra personalidade extremamente autêntica, mas essa não presidente e não político, mas um ator e cineasta americano, é o homenageado da série Heróis da Liberdade de hoje, do João Nismalade, que é ninguém menos que Clint Eastwood. Clint Eastwood é um ator e cineasta americano que tem uma vinculação muito forte com o Partido Republicano e com as ideias libertárias. E aí, no meio em que ele atua, isso é ainda mais complicado, um meio artístico, um meio de Hollywood, totalmente dominado pelo Partido Democrata, pelas ideias de esquerda americana. Então, quando aparecem os republicanos, os libertários, os direitistas, ali dentro é algo digno de nota. E aí, como sempre, o João Nismalade elenca algumas das frases emblemáticas do Clint Eastwood que demonstram a sua orientação política. E nós ressaltamos uma, que tem tudo a ver com o debate que está se travando no Brasil hoje sobre o porte de arma. O Clint Eastwood diz simplesmente o seguinte, Esse é o recado do Clint sobre a liberdade de acesso às armas. Outra personalidade mundial na direção contrária é a sua santidade, o Papa Francisco I. Um artigo, também do Malade, trata da carta que ele enviou ao ex-presidente Lula, hoje presidiário, tentando trazer um alento ao ex-presidente Lula, que gerou um roburinho danado. O artigo se intitula O Papa Francisco e sua defesa da esmola com o chapéu alheio. É que, evidentemente, ressaltando a nossa deferência aos católicos que nos seguem, e tem no Papa uma autoridade religiosa, No entanto, a crítica, novamente aberta e necessária, se foca num argumento específico do Papa Francisco na carta que ele enviou ao Lula. A carta, por si só, já gerou um tremendo burburinho. Mas esse argumento, em específico, o João Luiz Balade entende, pessoalmente eu concordo, que ela não é muito liberal na sua fundamentação. O Papa diz o seguinte, Há um grande perigo em você colocar a política como caridade, porque a política, em teoria, como nós estamos falando de ocupantes do espaço público, ainda mais Lula, da máquina pública, ainda mais se tratando de Lula, de socialistas e de socialdemocrata, nós estamos falando de gente que atua dentro do Estado, controlando os recursos do Estado, muitas vezes com foco assistencialista. Então, nesse sentido, e o João Luiz Balade cita o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI como papas que não pensaram nessa direção, não pensaram nessa forma, nesse sentido, a política jamais pode ser uma forma de caridade, porque você não faz caridade com os impostos que são pagos pelos outros. Caridade é o voluntário que você faz individualmente. Bastiá já dizia isso. Então, confundir a política com a caridade é perigoso. É um caminho perigoso para qualquer liberal que se preze. Os socialistas são os primeiros a se dizer os grandes feitores da caridade. Procurem a caridade no comunismo cubano, por exemplo. Sobre Cuba é o artigo do João César de Mello, Escassez de comida e o embargo americano em Cuba. Uma verdade para difundir uma velha mentira. Cuba é miserável, Cuba passa por atrozes e dificuldades, a população é censurada, a população é silenciada, a população tem dificuldade em acesso a recursos básicos. Tudo isso é verdade. No entanto, quando se denuncia este fato nos veículos de esquerda, quando a esquerda resolve chamar a atenção para algo que é verdadeiro, ela tem uma intenção mentirosa por trás, que é responsabilizar o famoso embargo americano nas trocas econômicas com Cuba por esse acontecimento. Como se simplesmente a atitude dos Estados Unidos determinasse a situação em Cuba. A verdade é que em Cuba essas dificuldades todas acontecem porque os cubanos não têm liberdade efetiva para empreender, liberdade para prosperar, liberdade para acumular capital, que é a essência do capitalismo, obter propriedade sobre os seus lucros, terras, negócios. Não é por causa do embargo americano. É muito fácil responsabilizar o estrangeiro, responsabilizar os ianques pelas suas próprias bazelas, pelas suas próprias misérias e pelas suas próprias incompetências. Um crítico do comunismo e de regimes como o cubano, mas que passou dos limites recentemente, é o historiador e comentarista Marco Antônio Vila. E é sobre ele o último artigo de hoje, do Pedro Henrique Alves, Quando Marco Antônio Vila desceu ao nível de palpiteiros de Boteco. O título é forte, mas as declarações do Vila também foram fortes. Uma coisa é nós discordarmos, é nós criticarmos, é nós enxergarmos, até por que não dizer, como alguns articulistas do IELI já enxergaram, aspectos autoritários nas bandeiras que estavam sendo levantadas como sendo supostamente as bandeiras que seriam defendidas na manifestação do último dia 26. Outra coisa é que uma pessoa, na posição de um homem de comunicação, um homem que está no grande veículo da imprensa, na Jovem Pan, onde ele foi afastado justamente por causa disso, ele vir com um discurso raivoso dizer que as manifestações são neonazistas. Isso é um completo desacoplamento da realidade social e é um insulto a um segmento importante da população brasileira. Então esse tipo de coisa realmente não pode ser aceita como uma postura normal de um jornalista, de um comunicador. Infelizmente, o Marco Antônio Vila, que já vinha sendo, na minha opinião, eu já apontei aqui algumas vezes, uma figura mal educada nas entrevistas que faz, basta ver a entrevista que ele fez, não precisa pegar a entrevista com o Bolsonaro, não, que todo mundo vai falar em bolsonarismo, etc., etc. Pega a entrevista que ele fez com o João Amorido, vê se aquela entrevista foi educada, se aquela entrevista foi correta. Na minha visão, não foi. Eu acho que ele não tem postura na hora que faz as entrevistas e esse foi a gota d'água, ele chamar a manifestante de neonazista, sem ter nenhuma evidência do que ele está falando. Então eu acho que é realmente, como diz o Pedro, é a hora dele dar uma sossegada, a hora dele dar uma descansada, no mínimo, na imagem dele, para ver se ele repensa a maneira como ele está se conduzindo. Esse foi o nosso Yair Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos, semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.